Correria, pânico, medo. O massacre na escola de Suzano, na Grande São Paulo, chocou todo o Brasil e principalmente as pessoas que viveram de perto a tragédia. Pelo menos 10 pessoas, incluindo os atiradores, morreram no episódio. Os vizinhos do Colégio Raul Brasil socorreram os alunos, mas não sabem explicar o que motivou o ataque. Eu escutei correrias, gritos, vim até o portão, abri o portão, aí me deparei com um aluno da escola, baleado. Aqui no meu portão. E ele simplesmente me pedia socorro. Socorro, moça, me ajuda, pelo amor de Deus. O que está acontecendo? Ele falou, tem tiroteio dentro da escola. E nisso eu só escutei tiros, tiros, tiros e mais tiros. Ele falou que tinha atirador lá que estava atirando nas pessoas. E ele conseguiu pular, entendeu? Então provavelmente, acho que na hora que ele passou, a bala pegou ele de raspão, porque a bala foi de raspão. A Polícia Militar de São Paulo disse que a motivação do crime na escola está sendo investigada e confirmou que os atiradores estudaram no local. Os alunos relataram os momentos de incerteza durante o massacre. A gente ficou trancados, aí os alunos, tinha muitos alunos passando mal, inclusive eu. Aí a gente ficava um tentando ajudar o outro e ficamos lá. Até que abriram a porta, a gente achou até que eram os bandidos, a gente achou que iam vir para pegar a gente, mas não, eram os policiais. Aí eles falaram, ó, sai correndo. Aí a gente foi, saiu correndo. De acordo com o site da Agência Brasil, os atiradores entraram na escola com certa facilidade, já que o portão estava aberto. Eles chegaram em um carro branco e portavam um revólver .38, quatro jet letters para recarregamento de arma, uma besta, espécie de arco e flecha e uma machadinha.